Bom, bom dia. Eu sou o Tenagros Carvalhais, eu sou funcionário do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, sou da carreira de fiscal e nessa gestão eu estou na assessoria institucional. Hoje eu vim falar para vocês um pouco das medidas que o CRBio4 vem adotando, algumas em parceria, em conjunto com o sistema CFBio e CRBio, para garantir a manutenção do sistema, do conselho durante a pandemia do coronavírus e também para tentar mitigar os impactos dessa pandemia na vida dos biólogos. Então, primeiramente, pensando diretamente nos biólogos, foi editada a resolução 558 de 2020, que prorrogou os prazos de pagamento das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, que antes venceriam em 31 de março e foram prorrogadas até 31 de julho do mês 7. Essa mesma resolução, ela também prevê regras especiais para as pessoas que solicitarem licença ou cancelamento de registro nesse período e também suspendeu os prazos de todos os processos administrativos relacionados ao exercício da profissão, como processos de fiscalização, processos éticos disciplinares, por exemplo. Além disso, o CRBio 4, ele também propôs algumas novidades para que a gente garantisse a continuidade dos procedimentos mais comuns, como os procedimentos de registro, de licença, cancelamento, complementação de carga horária, emissão de ART. Nós, nesse momento, estamos aceitando todas as documentações de forma totalmente digital, via e-mail, e processando esses pedidos todos, e num segundo momento, no término do regime de quarentena, de distanciamento social, nós vamos fazer o recolhimento das documentações que requeram autenticidade em cartório e expedir a documentação física para os solicitantes. Uma outra coisa que o CRBio 4 fez foi a prorrogação do edital do primeiro semestre do PAP, que é o Programa de Apoio a Publicações e Eventos. Anteriormente, os selecionados pelo edital do primeiro semestre de 2020 deveriam executar seus projetos até 31 de agosto. Esse prazo foi estendido até 31 de dezembro. Então, as pessoas jurídicas que conseguiram apoio pelo PAP do primeiro semestre vão poder executar esses projetos até o final do ano. E, além disso, a gente também teve conhecimento de alguns profissionais que relataram dificuldades nos seus ambientes de trabalho, profissionais de saúde, com relação a medidas de segurança no enfrentamento justamente do coronavírus, como fornecimento de EPIs, regime adequado de escala de trabalho. E, para isso, a gente lançou um formulário no nosso site para que esses profissionais se manifestem junto ao conselho, que vai atuar tentando intermediar uma solução para esses conflitos. Bom, além disso, além dessas medidas pensando diretamente nos biólogos, foram estabelecidas também algumas parcerias para aqueles biólogos que precisam se deslocar ainda nesse regime de quarentena. Estabelecemos uma parceria com a Rede Piranga, com desconto no abastecimento para os biólogos, mediante uma inscrição em aplicativo específico, com o número do registro, e uma parceria com a locadora de veículos movida, com desconto de 50% em diárias, com quilometragem livre. Nós entendemos que alguns biólogos precisam continuar trabalhando, nem sempre é uma questão de opção em casa, e, nesse sentido, foram estabelecidas essas parcerias. Ainda, garantindo a continuidade do atendimento e pensando na segurança da nossa equipe, foram adotadas algumas medidas internas, como o teletrabalho, o trabalho remoto, no primeiro momento, e o estabelecimento de uma escala de rodízio entre os funcionários para alguns plantões presenciais na sede para o processamento daquelas atividades que requerem a nossa presença física, utilização da rede interna, consulta de processos físicos, etc. Para que isso fosse possível, foram resguardados os funcionários, os colaboradores, que se encontram em faixa de risco, então, eles estão trabalhando totalmente em regime de teletrabalho, remotamente, e os funcionários que estão cumprindo algum tipo de plantão presencial na sede receberam máscaras, né, nós temos álcool em gel e medidas de analisação das instalações do nosso conselho. E, além disso, nós garantimos a continuidade do atendimento através do e-mail e do redirecionamento das chamadas para os celulares corporativos. Então, mesmo não estando na sede, os nossos ramais são direcionados para os celulares, a gente consegue atender as ligações e também estamos fazendo um atendimento pelo e-mail. Além disso, as reuniões plenárias de diretoria das comissões diversas, né, a PEP, CFAP, comissões técnicas, comissão de divulgação e imprensa, todas as outras comissões que nós temos, elas não foram suspensas, elas estão sendo realizadas através de vídeos, conferências, né, para garantir a continuidade das ações que foram propostas no planejamento dos projetos que já estavam em andamento. E, para finalizar, essa parte de atendimento presencial e adequação durante a pandemia, foi criado um grupo de trabalho, né, que está estudando agora medidas para a retomada, né, a caminhar a normalidade no futuro, né. Então, isso está sendo estudado e vai ser projetado direitinho para que a gente caminhe para esse futuro ao final da quarentena. Além disso, o CRBio, ele fez uma série de medidas com o objetivo de trazer informações para a sociedade como um todo, né. Logo no início da pandemia, foi realizado um papo com um biólogo virtual, né, com o professor Bergman Ribeiro, da UNB, graduado em ciências biológicas, e as informações sobre o vírus ainda naquele momento eram bastante limitadas e a gente fez esse bate-papo, esse papo com o biólogo para trazer um pouco mais de informação para todo mundo. Além do papo com o biólogo, também criamos no nosso site, né, um website especial sobre o coronavírus, que nós trazemos informações gerais sobre a pandemia, sobre o vírus e informações específicas para os profissionais biólogos, em especial aqueles que atuam na área de saúde, com algumas recomendações de segurança, algumas manifestações conjuntas com outros órgãos em saúde e coisas nesse sentido. Foi criada também uma série de vídeos, né, os biólogos contra o coronavírus, que abriu espaço para os profissionais, né, que assim desejaram relatarem como eles estão atuando e participando no combate a essa pandemia. Todas essas medidas relativas à comunicação com a sociedade, elas foram compartilhadas com as prefeituras e os órgãos de saúde, né, e autarquia de toda a jurisdição, reforçando a atuação dos biólogos, o CRBio 4, durante essa pandemia. E, além disso, não só no CRBio 4, né, mas todo o sistema, CFB e CRBis, ele vem compartilhando essas informações sobre a atuação dos biólogos entre si e fazendo uma medida de divulgação conjunta. Então, é isso, nós continuamos com todas essas medidas em vigor e adotando outras medidas que elas se mostram necessárias. Obrigado pela atenção. e aí e aí Obrigado.